Música Hoje a gente vai dar continuidade a uma série que vocês estão curtindo demais aqui no canal Que é a nossa série com plantas carnívoras Se você não viu os últimos dois vídeos que a gente fez Primeiro eu fiz um vídeo sobre as dionéias Expliquei um pouquinho de onde elas vieram, como elas funcionam E a gente alimentou elas No segundo vídeo nós alimentamos elas com alguns insetos vivos Que a gente não tinha alimentado no primeiro E eu deixei ela digerir meu dedo por algumas horas Que ainda está meio roxinho, 10 dias depois A unha é um pouco prejudicada ainda Mas está tranquilo, sabe o que isso aqui está parecendo? Está parecendo mancha de limão Mas enfim, então continuando Hoje eu adquiri mais várias novas plantas carnívoras Vou mostrar aqui elas para vocês primeiro E nós vamos, como sempre, alimentar elas com vários diversos insetos diferentes Olá, nossa família está crescendo, hein? Primeiro atualizar vocês aqui Olha só, nós estamos na terça-feira Sexta-feira passada completou uma semana E por incrível que pareça Ela ainda não abriu aquela aranha Essa parte da aranha já está praticamente em decomposição E essa aqui, vocês lembram também Ela pegou uma aranha viva também no vídeo Eu percebi que até hoje, no décimo primeiro dia Vou apertar aqui Olha só quanta enzima essa aqui está produzindo Essa aqui ia deteriorar um dedo se deixasse ela Porque ela é bem maior do que as que a gente usou Então primeiro era isso, só atualizando vocês E assim que abrir eu vou atualizar lá no Insta, nos Stories Stories do canal também No vídeo passado também, muita gente me perguntou Aonde que eu adquiri essas plantinhas maravilhosas, vigorosas E já fica aqui meu, muito obrigado ao Marcos da Flora Ono É lá que eu estou adquirindo todas essas belezinhas E as novidades agora são essas três aqui da família das Droseras E essas duas da família das Nepenthes As Droseras são muito legais Deixa eu dar um zoom aqui Parece que ela tem uns cristais, está vendo? Um néctar Isso aqui atrai os insetos É bem grudento E quando o inseto encosta ele fica grudado E ela meio que envolve assim ó Completamente o inseto dobrando essa parte aí pra cima dele Tem essa aqui também Menorzinha essa ó E temos essa aqui também da família das Droseras Ela é o mesmo princípio Só que eu acho que essa aqui deve ser mais legal ainda Porque ela é compridona ó E ela tem um néctar aqui E quando o inseto encosta ela meio dobra isso aqui Como se fosse um tentáculo de um polvo assim E envolve o inseto Nossa com muito mosquito aqui O Marcos falou que essa aqui pega bastante pernilongo Acho que eu vou levar uma pro meu quarto E temos essas duas aqui da família das Nepenthes Que é a família das maiores plantas carnívoras do mundo Tem uma prima distante dessa aqui Distante não né Uma prima dessa que eu vi É no sul da Tailândia Que chega a ficar uns 50 centímetros E ela consegue comer até pequenos roedores e pequenos pássaros Essa aqui não sei se ela tem um tamanho suficiente pra isso Mas a gente vai dar uns insetos bem grandes Bem maiores do que seria possível dar pra essas aqui E como é que essa aqui funciona? Ela tem esse formato de jarro Aqui ela tem essa folha superior Pra água da chuva não cair nela Se você olhar bem de cima Porque ali no fundo fica as enzimas digestivas dela Um caldinho Não sei se a gente vai conseguir ver aqui E o que acontece é que os insetos são atraídos aqui E dentro dessa parede ela é extremamente escorregadia Ela tem um negócio que eles caem como se tivesse uma vaselina ali Eles entram, caem e escorregam e não conseguem mais sair E faz tipo uma sopinha de inseto ali Ele fica deteriorando aqui dentro dela E como vocês podem ver Provavelmente daqui já saem os nutrientes E vem alimentar as folhas Só antes de começar o vídeo eu tenho um último recadinho Nós estamos sempre precisando de dinheiro pra comprar alguma coisa nova No meu caso eu preciso de dinheiro pra comprar uma nova super câmera lenta Eis que um amigo meu me indicou a Binomo A Binomo é uma plataforma de negociação online Onde você só precisa de 30 segundos pra realizar um trade de sucesso Pra isso você só precisa de um celular ou computador conectado à internet Vamos olhar agora no meu computador que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona Pra mexer na plataforma também é muito simples Você só precisa fazer um depósito, é claro E pra fazer um trade de sucesso Você precisa tentar prever o movimento do gráfico Você pode ganhar dinheiro tanto na subida do gráfico Numa operação apelidada de long Ou na descida do gráfico numa operação apelidada de short Aqui você pode realizar uma operação prevendo que o gráfico vai subir E aqui uma operação prevendo que o gráfico vai descer Bom, então agora vamos fazer um trade aqui Vou fazer minha interpretação gráfica Tá com toda a pinta de que vai cair feio esse negócio Então vamos esperar dar uma subidinha pra gente vender Fazer uma operação de venda Esperar vendido, hein? Vendi oitentinha Subi mais eu vendo mais Vendi mais oitenta, hein? Subi aqui eu vendo mais Vai cair Vou vender mais oitentinha Vai cair Olha como ele vem Olha como ele vem Só na queda braba Olha lá, estamos com rendimento previsto de quatrocentos e trinta e nove Se continuar caindo, não subir Ixi, agora ele vai subir um pouco Vai ser bem o tempo dele cair Olha lá Mais quatrocentos e trinta e nove reais Moleque Estava com mil cento e pouco Foi pra mil quinhentos e setenta e seis reais Cara, é monstro na interpretação gráfica, né? Que maravilha, hein? Ganhar esses quatrocentinhos Então ó, pra você que quiser entrar na Binomo Acesse aqui o primeiro link da descrição Que você vai ganhar um saldo de mil dólares na sua conta demo Pra você poder treinar seus trades sem risco nenhum Então é isso Primeiro link da descrição E agora, bora pro vídeo Nós temos aqui cinco tipos de plantas carnívoras diferentes, novas No vídeo de hoje não tem muito script Eu vou sair aqui pelo meu quintal Como vocês já viram Tem uma bela biodiversidade aqui Olha só, ela já vai ganhar logo as nossas arainhas Essa arainha que mais tem aqui em casa Ah, pulou Sapequinha Ela entrou no vão do tijolo ali Olha só, já achei outra aqui Tem muito dessa arainha aqui em casa O bom é que ela pula e faz tipo um rapel Com a teia Eu consigo encaixar ela Olha lá, olha lá Ah não Quase que ela pousa na errada Tá perigoso aqui pra ser um inseto, hein? Cair nessa bancada Pra onde você for Tem uma planta querendo te comer aqui Caiu Já tá ali, ó Olha, já tá presa Ó, não tá acontecendo nada Ela não tá se mexendo, ó Será que ela vai conseguir escapar? Nossa, ela se soltou Não vai conseguir escapar, hein? Olha só Eu quero ver essa outra drozera aqui Que tem um negócio que parece um tentáculo Aí Nossa Ela tinha colado em uma e ela pulou pra outra Tá ali, ó Tá colada ali De nada Bom, nossas drozeras deixaram pouco a desejar Os primeiros pratos que lhes foram oferecidos Não sei se essa arainha é muito forte pra elas Mas não vamos desistir tão fácil Eu vou pegar ali agora alguma formiguinha Pra gente dar pra essa aqui Que eu quero ver Vai fazer desfeita de novo, hein, filha Eu não sei se é porque choveu e molhou Que ela não tá tão grudenta, ó Tô reparando que os bichos não tão colando muito nela Vamos ver A formiguinha tá ali na ponta E não está acontecendo nada Essa menorzinha aqui é a única que eu não dei nada ainda Acho que eu tô subestimando ela Vou deixar um ângulo aqui que dê pra pegar as duas Vai que aquela ali resolve começar a enrolar a formiga E eu vou achar uma formiguinha ali pra ela Uma amigona Tô te subestimando porque se é a menor É, realmente A formiga se soltou ali Já tá caminhando livremente pelo vaso A arainha ainda tá presa ali no meio do caule Ó, ela tá enrolando aos poucos, hein, parece Pelo visto demora As nossas drozeras deixaram um pouco na mão nos efeitos visuais Eu não sei se foi porque molhou E elas tão com pouco néctar aqui Tão pouco prudentes Acontece que eu também preciso pegar uns insetos Ô cachorrada, posso gravar o vídeo? Pra gente não perder tempo Vou colocar uns insetos aí de imagens na internet Delas capturando uns insetos Só pra vocês verem e matarem a curiosidade de como é que é Depois eu vou averiguar melhor com o Marcos O que que aconteceu aqui E agora vamos pra parte que interessa Vamos alimentar as nossas bitelonas com insetos grandes Essas aqui não tem um efeito visual tão interessante Igual as nossas dionéias que fecham a boca, né E mordem um inseto Mas agora vamos focar aqui no principal Vamos alimentar o nosso jarrão aqui Que ele tá com fome Vou sair ali na caça agora Vamos ver o que que eu encontro primeiro Pra gente dar pra essa Já achei aqui uma aranha de jardim gigantesca Quero colocar ela na planta e ver se ela mesmo entra Nossa, caiu Olha, tá tentando sair Nossa, ela escapou Vamos ver se ela entra de novo por livre e espontânea vontade Essa aí a planta não morde ela Ou ela entra lá e cai Essas plantas diferentes aí Tô tendo uma certa dificuldade em alimentar nossas novas filhas A dionéia é a mais suave Você coloca lá, ela morde o bicho e pronto Ela tá louca pra me dar um mergulho Vamos ver se a gente consegue flagrar ela escorregando ali dentro A gente tá dando preferência pros insetos vivos, né Mas senão eu vou ter que dar uns bicho morto Aquela espertinha, ela aprende a ter aqui na parte de cima Ela tá com teia em tudo quanto é lugar aqui Tá bom, vai Você ganhou, pode sair Você venceu Olha, ela tá escorregando Escorregou, mas não muito Peronou mucho Essas aranhas estão dando um baile na gente hoje, hein Deixa o nosso aranhão aí Eu vou ver se eu acho uma barata pra gente tacar aí A barata vai escorregar certeza aí pra dentro Tive que dar uma pequena pausa no nosso vídeo Que começou a chover, agora já tô de volta Parou a chuva E eu não encontrei nenhuma barata Infelizmente não encontrei nenhuma lagartixa Mas como vocês sabem, eu não gosto de deixar vocês na mão Então hoje a gente vai alimentar essas plantas aqui Com um monte de coisa Então, ó Separei aqui um menu diversificado aqui Pras nossas plantas Temos minhocas Peguei a enxada ali Ela tá querendo escapar aqui Volta Temos esse besouro verde Um pedaço de frango E um pedaço de presunto Vamos ver o que vai acontecer Primeiro essa aqui Que eu tô tentando alimentar ela um tempão Já vou dar um presuntinho aqui Só pra ela ficar suave Isso sim que é carne, hein filha Só comendo mosca aí Ganhou logo um presuntão Vamos ver O que aconteceria se eu deixasse o meu dedo um tempão Então eu vou cortar uma pontinha aqui Um pedacinho Eu vou colocar nessa boca aqui Que é aquela que eu tava mostrando Que tá cheio de enzima Que foi a que comeu aquela aranha Vamos até ver como é que ela tá aqui Olha só A aranha tá ali ainda Vamos entuxar um franguinho aqui Olha lá Aí sim, hein Essa faturou Agora um outro pedaço Vamos dar pra alguma que tá sem a enzima Aqui, ó Um frangão Do bom pra você Que dá aquela massageada Simular que o frango tá tentando escapar Pra dar o abraço de urso dela Pronto Já estão alimentadas com um franguinho Já tinha pulado do pote Já tinha pulado da bancada Já tava no chão essa safada Será que ela consegue pegar a minhoca viscosa desse jeito? Minhocosa Pegou, pegou A minhoca tá escapando Será que ela vai escapar? Ela não entrelaçou os cabelinhos muito bem Ela fechou meio pra dentro Tá vendo? Vou tentar ajudar ela Nossa, a minhoca tá escapando Olha só Ela é muito viscosa Tinha que ter pegado direito Nossa, escapou Vou jogar ela no alçapão então Vem aqui Você tá muito espertinha Escapou toda a nossa dionéia Pronto Pena que a gente não consegue ver Aqui a olho não consigo ver Ela tá nadando ali no laguinho Nossa, tem umas larvas ali Parece de Aedes aegypti também Besouro verde tá vivo ainda Os vingadores ficam loucos com esse vídeo Homem-aranha, besouro verde Vira tudo comida de planta Vamos ver qual que vai ser a felizarda Que vai ganhar um besourão Acho que ele tá muito grande pra aquelas Ó, vou mudar pra essa aqui Tá pequenininha, mas Putz, grila Ele escapou Pegou Aquela ali pegou Agora enquanto ele se mexe Ela vai estrangulando Temos ainda aqui Mais duas minhocas Eu quero ver se uma dionéia Consegue pegar uma minhoca Vamos ver se ela Dá conta de estrangular essa minhoca aí Ó Tá segurando, hein Ó lá, ó lá, ó lá Quem chega ali Ao vivo e a cores vai pegar Olha só Quase que ela pousou na nossa outra drozera ali Se ela precisa do bicho se mexendo pra estrangular Ela tá com o bicho perfeito aí agora Deu a louca no barone, hein Essa aqui tá digerindo presunto As outras tão comendo minhoca e frango Acho que essa bocona aqui merece uma minhoquinha Que bela refeição, hein Vou dividir em dois aqui Pra você Minhocaça Delícia Isso sim é proteína Essa aqui já ganhou presunto Essa aqui já ganhou minhoca Tem essa miudinha aqui Vamos dar uma minhoquinha pra ela, né Pronto Agora pra finalizar Ó lá Já tá no rapel aqui, ó Ô, ô Será que eu consigo acertar ali? Seria muito genial Aí entra, 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 entra Vai pegar, hein Um movimento em falso Ah, pegou A aranha tava muito quietinha Bom, é isso rapaziada Agora é só aguardar um pouco Já voltamos pra ver o resultado aqui Do frango, dos presuntos Como é que eles vão ficar Já volto Bom, então aqui estamos dia seguinte 24 horas se passaram E vamos ver os resultados Começando aqui, é claro Pelo nosso franguinho Que ficou 24 horas Olha, ela tá até suando Pra digerir o negócio Nossa Nossa, tá fedendo Nossa, tá com cheiro podre isso aqui E se liga nisso, ó Pera aí Eu guardei, ó Os frangos que sobraram de ontem Pra gente comparar E ficaram aqui pra fora Decompondo naturalmente E isso aqui Tá com cheiro de tempero ainda Esse frango tava temperado Já esse aqui Tá com cheiro podre Um cheiro muito forte Nossa, a drozera Olha só que legal Ela enrolou a formiguinha aqui, ó Pelo visto demora mesmo A nossa outra drozera Olha só Pegou uma mosquinha naturalmente Agora eu já sei Ela vai demorar a beça Pra enrolar isso aqui Mas achei bem bacana Quando eu peguei Ela já tava com essa mosquinha grudada aí Tem essa outra também Que tava sem a enzima, né Que mordeu o frango Vamos ver como é que tá Esse aqui também Agora vamos ver o resultado Das nossas plantas já Eu consegui pegar Umas imagens de close aqui dentro Pra vocês verem Um tanto de formiga De larva De coisa que tem aqui Essa aqui é que tem o presunto Não é tão legal Quero ver como é que estão As minhocas E aqui essa Vamos ver como é que tá Nossa minhoca Que foi digerida por 24 horas E tem duas minhocas aqui Eu joguei uma outra de manhã Pra ver se eu conseguia pegar Uma imagem da minhoca Se mexendo lá dentro Pra encaixar na outra parte Mas eu não consegui Eu acho que foi essa aqui Que eu joguei de manhã Olha que ela tá escurinha Nossa que nojo A minhoca caiu ali no chão Ela espatifou Ela tá como se fosse um plasma Ela tá se desfazendo Mesmo tendo colocado de manhã Olha que nojo A outra já se desfez Essa aqui tá bem Gosmenta Parece que a enzima Dessa aqui também É bem poderosa Olha isso A minhoca Literalmente Dissolveu Virou um Slime de terra Aqui ó É realmente Surpreendente O poder de corrosão Dessas plantas carnívoras Me veio aqui a ideia agora De fazer um teste E aproveitar esse jarro Que tem muito caldo E fazer uma comparação Colocar alguma coisa Pra dissolver no ácido sulfúrico E no ácido da planta E fazer a comparação Acho que dá um vídeo bacana Deixa o like se vocês quiserem Esse vídeo Mais vídeos com as plantas Deixem suas sugestões Tô devendo uma barata Uma lagartixa Um bicho vivo Pra gente ver nessa grande E é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Até a próxima Valeu Fui Tchau